Oi gente, essa aqui é a vaquinha, é a vacona, é a mimosa, acabei de conhecer ela, é uma gracinha, aqui ó o bezerrinho dela gente, esse aqui é o Juninho, é o bezerrinho mais fofinho que existe, olha gente, ai caramba! Lindo demais, olha só gente, oi Juninho, ai meu Deus, oi, ai gente, olha só, que graça, oi! Oi gente, olha só, recebendo carinho, Tão mansinho o Juninho, tchau mimosa, tchau amor, que gracinha gente, tchau! Tchau, tchau neném, tchau! Ai gente, olha, ai meu Deus, eu não quero mais ir embora! Eita, tá bom, vai, pare de mexer com seu neném, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!